Galera, hoje nós estamos aqui pesadão no Forza Motorsport 2023, pesadão, e nós estamos aqui na segunda corrida com o Golf. A primeira foi Laguna Seca, como eu já sabia o circuito, a gente se saiu muito bem, né, pra quem viu aí, tá ligado? Nós estamos aqui na posição, nós estamos em primeiro, tá ligado? Com 28 pontos, eu não sei por que o restante tá zerado, né? Forza, né, mano? Forza, é forza. Caramba, temos ali 500 disponível, já que o carro tá bonzinho de aceleração, mano, esse carro tá melhor do que o Subaru, tá? É um carro muito maneiro. Lembrando vocês que hoje eu tô aqui com a ilustre presença do meu editor, manda um salve aí, Kel. Salve, rapaziadinha. Esse vídeo ele não edita, mas se você quiser editar pode ficar à vontade, não diga não. Ao vivo? Ao vivo, sim, tá ligado? É, olha só pra vocês verem. Ih, mano, 4.5 de velocidade, tem um controle de 2.5, mas parece, mano, que o controle é muito mais violento do que isso, tá ligado? Não sei por que, ele faz umas curvas e, nossa senhora, muito top. Eu vou deixar o desempenho do jeito que tá, a tunagem tá bacana, nós vamos aqui pro circuito de Lime Rock, Lime Rock Park. Vamos lá, 6 voltas, nossa senhora, será que vai dar pra ultrapassar, mano? Dá pra fazer umas ultrapassagens? Pelo que eu tô vendo, é uma... é bem aberta, né? T6, ela é pequenininha, ela é menor do que a Laguna Seca. T6, tem curva lá no... peraí, T8? Só tem até T8. Tem... Laguna Seca era T12, T16, tá ligado? Então, eu acho que... eu acho que essa daqui vai ser mais tranquila. Vamos fazer aqui, aquele treinozão, só pra ver de que ele pega. Tem retão, hein? Valeu, minha querida. Vamos dar... como é que é o que você falou? Tem retão aí. Tem retão. E é o Golf R, 2020 e poucos, né? Toma! Eu não gostei da frente dele, não, mano. Eu achei a traseira muito linda. Eu cheguei a comprar um, só que eu acordei e caí da cama. Ah, tá. Não, entendi. É igual eu, com o Mustang, né? Todo dia eu caio da cama. Negócio nu. Vixe, mano. É pequenininha a estrada, mano. Essa pista eu não conheço. Vamos embora. Vamos pro toque. Tá neblinando, né? Olha. Imagina fazer isso aqui. Hã? Imagina fazer aquilo. Eu acho que eu pedi a terra aberta. Ai! Eu dei mole ali. Dei mole ali. Dei o controle do carro. Vamos na paz. Vamos na manha. Culpa toda do Kjell. Vamos lá, Kjell. Nossa, mano. Uma estrada assim curtida, mano. Como é que vai fazer outra passagem aqui? O cara vai jogar o selo na areia. Depois que eu prendi aí, o freio motor desse carro aqui. Precisava frear daquele jeito ali não. Eu tô com medo de entrar quente. Eu não conheço a pista. Tá ligado? Nossa, querendo ou não, agora eu fiz um quarto. Um quarto, novecentos e oito. Eu precisava fazer um cinco. Mano, se a gente ganhar essa daqui tranquila, eu vou aumentar a dificuldade de novo. Porque assim, né? É igual futebol. O cara chega com a perna pesada no começo da temporada e do nada o cara tá voando. Tá ligado? É igual nós, mano. Eu cheguei aqui, botei acima do médio. E assim, se eu ver que começou a ficar muito fácil. Né? Porque querendo ou não, a gente vai pegando um pouco mais a manha do jogo. Vai pegando a manha do carro, essas paradas. Eu vou aí aumentando a nossa dificuldade. Até a gente voltar pro online, tá ligado? É meio... Essas copas que eu tô fazendo, é meio que um treino pra eu voltar pro online. Você entendeu? Hã? A pergunta que eu não quero falar. Por que que o carro não tá azul? Por que que o carro não tá azul? É. Porque o Subaru era azul. Aí, mano, as tampas vai ficar tudo azul. É. Você entendeu a ideia? Sim. Aí por isso que eu falei assim, não vou botar não. Vai pra você ver. A meta era 1 e 5. Eu já fiz 1 e 4. Nossa. É. Vai vendo 1 e 4 aí. Onde é que você vai parar, ó. De ladinho a gente gosta, né? Ah, não. O pneu. O pneu. O pneu. Ó, velho. O próximo carro meu vai ser um tração traseira. Só pra sentir os dramas dessa pista. Imagina. Eu saindo de lado toda hora. Vai ser o DK do fur. O DK do fur. Não, mentira. Que DK, senhor? Eu tô querendo o Muscle Car, tá ligado? Mas, mano. Pra corrida, o Muscle Car não é muito bom, não. Ah, tem que ter braço. Tem que ter braço. Aí, ó. Essas curvas aqui, ó. Tem hora que eu acho que tu desfriado. Tem hora que eu acho que tu desfriado. Aí, se eu entro... Nossa, essa daqui eu fiz bacana, hein? Quero tá ir um pouco mais grosso. Não, dei mole. Dei mole. Eu tô reduzindo demais esse carro, mano. Terceira voltinha. 1 e 3, hein? 1 e 3. 1 e 3. E eu nem fiz o negócio direito. Kel. Oi. Eu fiz 1 e 3. Nós estamos com uma dificuldade acima da média. Certo? 5. O tempo ali era pra fazer 1 e 5. Vamos ver quanto que a galera fez. Porque você vai decidir qual posição que eu vou largar hoje. Eita. Eita, responsa. Responsa. Vamos dar uma olhada aqui. Carro não. Evento. Lista de pilotos. O primeiro colocado fez 1 e 4. 0, 4. E você fez 1 e 3. Eu fiz 1 e 3. Então, tô andando. Tô andando um tiquinho. Ainda tô dando umas reduzidas boba. Mas tô andando. Certo? Eu tô em primeiro na série. Eu fiz Laguna Seca. Saindo em sexto, se eu não me engano. Eu acho que eu tô andando o suficiente. Essa pista vai ter 6 voltas. Certo? Uhum. Então, qual colocação que eu vou? São 24. São 24. Meio de pelotão. Acho que não é interessante. Você vai largar em décimo sexto. Décimo sexto? Nossa senhora. Vai ter outra passagem, velho. Mas tá bom. O Kel lançou o desafio. Décimo sexto. Acima da média. Será que eu vou dar conta de chegar na primeira colocação? Lógico que vai. Eu confio. Você confia? Você é meu patrão favorito, rapaz. Mas você é o único. Eu sou o único patrão, pô. Ué, como assim, velho? Eu sou o seu editor favorito? É, ué. Você entendeu. Vamos lá. Vamos pra cima, então. Meu Deus. Vamos pra cima. O cara é de Subaru, hein? O cara é de Subaru. Nossa, você vai sair atrás, mano. Bora. Agora é o jogo do mudinho que vai ser raro. Você narra. Olhou. É, o jeito que você falou aí, ninguém escutou, não. É, filho. Como é que eu vou passar essa caralhada de carro, viado? De pior que a pista é estreita. É, ué. Ó, um já foi de Vasco. Um já foi de Vasco. Sai fora, sou. Pelo menos o Velocinho tem que ganhar, hein. Um, tá aí. Deve ser o primeiro time. Bora, focozinho. Focou o foco. Vai passar o Velocinho. Ô, véi. Esse Golf R, ele anda demais, mano. Nossa. Ele anda mais que esses carros tudo aí. Ah, então eu podia ter que largar de 74. É. Tá fácil demais, rapaz? Não tá, mano. A dificuldade desse jogo tá esquisita, mano. Ah, era muito... Vambora. Agora pega, né? É porque você me jogou lá no 16º. Agora a coisa pega. Olha o Megane RS, meu. É um bólido. É um bólido. Ui, fechou. Fidaço. Fecha de novo, então. Joguei pra fora. Ficou com medo, ficou com medo. Ele sentiu os dramas ali. Olha o bólido ali. Hã? Pode fazer igual o... O rapaz lá que fez com o McQueen. É, mano. Que eu meia pra fora da pista. Nossa, foda-se, eu entrei muito mais quente na curva que tudo, viu? Vai dar bom. É, nós não tá no pod ainda não. Mas nós ultrapassou a galera, velho. Nossa, mas onde o primeiro tá? É. Por isso que é ruim eu sair atrás do pelotão por causa disso. Porque até você passar o Zetanatar, o que é isso aqui? É um veloce, não é? É um veloce. Aceito o veloce na frente. Vou passar por fora ainda, não dá não. Não, aí já que é demais, né? Ui, toma um X. Ui. Toma um X pra nós, então. Não me engano, é esse meu que tá na frente? É um pólido, né? É um pólido, né, mano? Bora. Acho que quem vai te dar trabalho é o primeiro. Ai, faz isso não, velho. Nossa senhora. Eu fui muito... Nossa, tomei um 40 de penalidade. Mas, mano, não teve muito o que fazer, não, mano. O pólido ali tá de aerofólido. O pólido tá fazendo aí com o foguio. Nossa, mano, tomei um 40 de penalidade, velho. Mas o aerofólido tá jogando ele pro chão, né, enquanto eu tô... Aham. Aham. Vai, ó, passou. Boa. Ah, foi fácil. Ai. Foi fácil nada. Como é que eu pego o miniculpo agora? O pneu já tá bom. Hã? Jogou de ladinho. Ai, meu. Ô, joga de ladinho. Joga de ladinho. Vai, faz o coraçãozinho. Nossa, mano, tá muito à frente. Hã? O outro tá com o outro. Tá. Eu vou dar a terceira pra subir ali. Mas não busco o bicho, não. Ai, pode, vai. Faltam duas voltas. Faltam duas voltas. E o problema é que ele saiu na frente. Então, pra esse lucro todo que ele tá em cima de mim aqui... Eu distanciei já do pilotão. Sim. Agora é tentar buscar. Ó, tá chegando mais perto. Tentando em quente, velho. Eu acho que é o outro jogo, viu? Esse aí. É que eu vi o lacrame aqui. Nossa, mano. Meu carro não tá virando igual aqui. Eu não fico feliz, não. Caramba. É o Microsoft. Eu vou te pago aqui R$50 a mais, tá? Hã? Você até tem 5. Ah, você não. 50, pô. Esse é o Microsoft. Ó, ó. Tá chegando, hein? É, tô chegando. Só avisa ele, porque eu não tô vendo. Ó, eu tô chegando, não. Eu distanciei do pelotão. Junto com ele, mas ele... Parece que ele tá melhor de reta. Ah, você pega aí também, mas na reta ele vai embora. Eu acho que o carro dele tá melhor de retomada. É. É a última volta. Se você não chegar em primeiro, eu ganhei o desafio. É. Eu dei muito... Eu atrasei muito lá atrás daquela galera lá. Vai ser o que existe aqui. Pego não, filho. Pego não. Mais um tique... Mais uma volta eu acho que eu pegava. É, já tá mais perto. Hã? Já tá mais perto do que antes. Tá mais perto do que antes. Um em um, mano. Melhor volta que eu fiz foi um em um. Hã? Tá bom. Com penalidade, hein? Com penalidade. Caramba, véi. Um em um. Você tem noção? Tomei uma punição de um 40 ainda. Naquela lá... Caramba, eu tava andando quente. Ele fez um e dois, mano. Um e dois, melhor volta. Eu tava um segundo mais rápido que ele. Sim. Um segundo. Foi bom, pô. Mais uma volta... Véi, eu levei 14 posições, sou. Tá bom demais. 14 posições. Tá bom, hein? Não teve ninguém que levou mais posição que eu aqui, não? Ah, o Campos ali perdeu 14 posições. Poxa, eu tirei ele de lá. Tá vendo? Mas tá valendo. Sempre tem alguém pior que você. Não se esqueça disso. Ele me passou, mano. Ele me passou no... Não, pera aí. Esse aqui é a lista de pilotos. Tá. Pera aí. Deixa eu ver a classificação geral. Quero ver a classificação geral. Era uma mulher, ó. Ah, não. A outra, o Scott. O outro era um homem. Master alguma coisa. Deixa eu dar uma olhada. Ó, já desbloquei alguma coisa, pelo amor de Deus. Ó, desbloquei um sistema de combustão. Combustível. Sistema de combustível. Você tá todos. Beleza. É... A próxima agora é... Whitekins. É isso? Whitekins. Whitekins. Whitekins Glen International. Aham. Atkins Glen International Speedway. Ah, desgrama, velho. Pish, pish. Inglês e Espanhol. Pish. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Mano, lembrando você, que o próximo episódio vai sair pesadão aí. A gente vai ver aqui a pista de Altkins Glen Speedway International. Tá ligado? É, velho. Então, já deixa seu joinha. Se inscreve no canal aí. Amanhã, às 3 horas da tarde, sai mais um episódio. Beleza? Vambora. Eu só quero ver qual que é a pontuação que nós estamos. Essa aí também é estrela.